Ministro Paulo Alvim destaca iniciativas do MCTI para preservação e desenvolvimento da Amazônia. MCTI apresenta projetos na área de bioeconomia em seminário na Suécia. Você vai ver agora, aqui no seu informe, MCTI. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações apresentou projetos na área de bioeconomia. Foi durante o seminário realizado na terceira semana de inovação Brasil-Suécia. A delegação liderada pelo MCTI mostrou as iniciativas do Ministério por meio do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, vinculado ao MCTI, no Instituto Senai de Inovação e Biomassa, unidade da Embrapi e também vinculado ao Ministério. Também foi abordado os projetos em desenvolvimento na área de transformação de biomassa. O Conselho Nacional da Amazônia Legal se reuniu para discutir as ações do governo federal em andamento na região amazônica. Além do vice-presidente Hamilton Mourão, que preside o conselho, também esteve presente o ministro do MCTI, Paulo Alvim. Ele apresentou iniciativas do Ministério na Preservação e Desenvolvimento da Amazônia, como a inauguração dos laboratórios para pesquisa, o projeto Salas MCTI, o programa de regeneração de áreas degradadas, o Regenera Brasil, e parcerias internacionais em projetos como a Torriato, entre outros. Quer ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no Ministério? Então acessa lá o nosso site, gov.br barra MCTI. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto